Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença, estamos todos presentes aqui para a realização da 4ª Reunião de Câmara Municipal, hoje, que é o dia 23 de Fevereiro de 2023. Antes começámos a reunião dizer que na ordem de trabalhos houve aqui uma pequena alteração e gostava de poder contar com a vossa concordância, se assim o acharem certo. No que diz respeito ao ponto 2 do gabinete das associações, na linha E, foi alterada a mesma para a proposta de protocolo do ano 2023 de Grupos Amigos Montemor. E a linha G foi acrescentada e tem o texto da anterior, a linha E, que é a proposta de apoio à Universidade Sénior, de janeiro de 2023, do Grupos Amigos Montemor. Houve aqui alguma confusão na submissão dos documentos, mas que estamos em condições de analisar os dois. Há também cabimento financeiro necessário para estas duas propostas. E gostaria de perguntar se há concordância de todos em que estas linhas constem agora da forma em que foram entregues, ou durante o dia de hoje, a todos os membros da Câmara Municipal. Há concordância de todos? Muito obrigado. Assim sendo, eu pergunto se concordam também com a restante ordem de trabalhos e se podemos prosseguir os nossos trabalhos. Há concordância? Dava então início ao período antes da ordem de trabalhos, antes da ordem do dia, e eu próprio iria começar este período com dois pontos. Dizer que irá ser efetuado um simulacro no âmbito dos serviços municipais de proteção civil, durante o dia da manhã, na Escola Básica Nº 2, a Escola Conte Ferreira, com participação dos meios da proteção civil do Conselho e do Grupamento de Escolas. Esperemos que corra bem. É um simulacro já anunciado, possivelmente no futuro iremos conseguir fazer estes simulacros sem estarem anunciados. Penso que terão mais efeito, mas com certeza que se irão tirar daqui muitas lições e muitas correções, algumas coisas que corram menos bem, para estarmos preparados para, se necessário, de futuro existir alguma necessidade de socorro à população escolar. Dizer também que, durante o dia da manhã, nomeadamente durante a manhã, irá estar connosco a Ministra da Coesão Territorial, a Ministra Ana Brunhosa, para mais uma reunião de trabalho acerca do financiamento das obras de Estado do Convento da Saudação. Uma reunião já pedida há algum tempo e que acreditamos que irá ser bastante construtiva e que irá dar resultados num futuro próximo. E pergunto se mais alguém quer usar da palavra neste ponto. A vereadora Silvia Santos, faça favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Queria apenas deixar aqui duas informações. Uma que diz respeito ao regulamento do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social e dizer que, em conformidade com a deliberação de Câmara Municipal do dia 28 de dezembro de 2022, este está para consulta pública já disponível. Esta consulta pública irá decorrer durante 30 dias úteis. Esteve início no dia 17 de fevereiro. Foi o primeiro dia útil após a publicação em Diário da República. Está disponível para consulta no Serviço de Atendimento da Câmara Municipal. Está disponível na página oficial do município e o aviso está fixado nos lugares públicos do costume. Se eventualmente houver observações, sugestões que queiram apresentar, poderão fazê-lo por escrito para o Sr. Presidente ou, eventualmente, através do endereço eletrónico também para o Serviço de Ação Social. Gostaria também de deixar aqui uma informação relativamente a uma atividade que irá acontecer, que é uma sessão de esclarecimento para pais e encarregados de educação, denominada O Risco dos Comportamentos. Esta é uma atividade no âmbito de um compromisso que foi estabelecido para 2023 com o Grupo de Intervenção Regional no Álcool e Saúde. Atividades estas que serão, que têm várias atividades, esta é apenas uma, que serão coordenadas entre a Unidade de Esporto e Juventude, nomeadamente do Centro Juvenil, e a Unidade de Saúde e Ação Social, no âmbito do programa de prevenção a todas as dependências com e sem substâncias, denominado Sem Cenas. Esta é uma atividade, especificamente, que irá decorrer em parceria a Câmara Municipal, a Unidade de Cuidados na Comunidade, a GNR, o Centro de Respostas Integradas, o Projeto Ativar Montemor-CLDS e, como não poderia deixar de ser, o Agrupamento de Escolas de Montemor-Novo. Irá decorrer na sala do aluno da Escola Secundária de Montemor-Novo, no dia 2 de março, pelas 18h30, e nesta sessão serão prestados alguns esclarecimentos, quer por elementos do CRI, do Centro de Respostas Integradas, quer pela GNR, relativamente a comportamentos de risco na adolescência. Portanto, deixar também aqui, para quem nos estiver a ouvir lá em casa, este convite é importante. Estamos aqui a falar de situações de risco, que nós todos sabemos, eu também posso falar, enquanto mãe, de uma adolescente, que é importante ouvir, é importante estar informado e para poder prevenir também. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra? Sr. Vice-Presidente, faça a favor. Na sub-pessoa, cumprimento todos os presentes e também o público lá em casa. Queria fazer aqui, para já, uma breve sinopse daquilo que vão ser as comemorações do dia 8 de março de 2023, dia do município, do São João Deus e Internacional da Mulher, e, portanto, uma vez que a reunião de Câmara será no dia seguinte, só dar aqui uma breve sinopse. No dia 3 de março, sexta-feira, pelas 17h30, uma conversa à volta da saúde mental da mulher, depois que é uma organização do Enverimento Democrático das Mulheres de Monte Mornovo, no sábado, dia 4 de março, uma mesa redonda em torno da temática Empoderamento Feminino, com a moderação da jornalista, a redialista Ana Galvão, com um conjunto de convidadas, também de... um conjunto de convidadas, enfim, de dimensão adicional, mas também com alguém que também, aqui do ponto de vista interno, mais do local, e depois, na quarta-feira, dia 8 de março, para além do Estreado das Bandeiras, há um passeio de BTT, caminhada pela ocupista, uma sessão de fitness, uma visita guiada à igreja, à cripta e antigas formarias do Convento de São João de Deus, uma sessão também de dança e meditação ao som das taças diputanas, também a precisão em torno de São João de Deus, há depois à noite, um concerto com a fadista Carminho, no Cine Teatro Corso de Medo, e portanto, é assim uma sinopse. também no dia 9 e 10 de março, há o sexto encontro internacional da história de enfermagem, que vai ter um programa específico, mas também que envolvemos também nesta programação. Portanto, para já é só uma breve sinopse desta programação. Depois, queria também referir que no próximo dia 25 de fevereiro, em Lisboa, vamos ter um programa de comemoração dos 43 anos do lançamento da obra Levantado do Chão, dos retores de S. Saramago, e portanto, que irá ter, entre várias coisas, uma visita à Fundação S. Saramago e à Casa do Alentejo, irá ter também a participação de um concerto de personalidades e também os nossos técnicos irão fazer uma apresentação do roteiro Levantado do Chão e a relação entre a obra Levantado do Chão de S. Saramago e os cidadãos de Mautobor não votados pela Polícia Política e, portanto, e também uma leitura mais particular em torno desta obra e a participação também do coral Fora de Horas, o coral Alentejano nosso também, é dar esta nota também. Também outra nota que o concerto que ocorreu com o cantautor António Zabujo, nas discussões, correu bastante bem, com, de facto, muito público, praticamente, muito poucas cadeiras vazias se puderam vislumbrar e, portanto, foi um momento também estruturante. Depois, só dizer aqui também, porque vamos iniciar, de facto, no mês de novembro a festa do teatro, portanto, como? Peço desculpa. Era em novembro. É isto que eu queria... Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, no mês de março a festa do teatro, que era em novembro e transitou exatamente... Como? Em outubro e novembro, mas havia apanhado vários dois meses também. Sim. Mas pronto. De qualquer forma, para dizer que... Já foi falado aqui a sete reunião de câmara, a transição deve-se também a tentar alinhar com as datas comemorativas das áreas performativas dentro do que for possível e, portanto, durante este mês vamos ter aqui um conjunto alargado de performances em torno desta vertente artística, quer de instituições e associações, estruturas ligadas e apoiadas pelas redes de artes mais profissionais, quer outras amadoras, como o Calda da Teatron e da Universidade de Céu, dos Amigos de Montemor, e também residências artísticas e, portanto, vamos ter aqui um conjunto de versificados de matriz teatral e que, portanto, é contribuir para que haja uma crescente visibilidade junto à comunidade desta tipologia artística que é essencial também e, portanto, dar esta nota também e, portanto, basicamente é isto que eu tenho aqui a dizer relativamente ao mês do teatro, que também incorpora uma vertente mais alargada que é uma espécie de metalinguagem o teatro onde tem um espaço próprio e um festival que, naturalmente, também se vai incorporar dentro desta festa do teatro. Há uma espécie de metalinguagem, portanto, ou seja, há o que falo do teatro dentro de si próprio e, portanto, isto é uma perspectiva também bastante importante esta coabitação entre a vertente mais amadora mas com qualidade e também profissional podem coabitar de uma forma criativa e absolutamente saudável e é esse que se pretende também. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Vereador António Xavier, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por cumprimentá-lo a si e a todos os vereadores, ao pessoal técnico que nos acompanha e quem nos ouve lá em casa. Queria, em primeiro lugar, parabenizar a Associação 29 de Abril que foi vencedora de um programa de combate ao bullying na categoria de desenvolvimento. O projeto Ismael e se fosses tu foi o vencedor e, portanto, deixar aqui os meus parabéns a esta Associação pelo excelente trabalho e por continuar a quebrar barreiras e ajudar quem mais precisa. No passado dia 12 de Fevereiro, domingo realizou-se a décima edição do torneio de natação ACM Cidade de Montemor-Novo. Mais uma vez, o ACM, em cooperação com a Câmara Municipal de Montemor-Novo, fez uma excelente organização de um torneio que contou com um total de 124 atletas e onde o ACM apresentou 29 desses 124 atletas e tiveram excelentes resultados com 83 novos recordes pessoais e 50 pódios. Também gostava de sublinhar aqui um novo recorde regional infantil feminino de estafeta e, portanto, não podia deixar de parabenizar a Beatriz Chantes, a Marta Vieira, a Maria-Linor Ladeiras e a Sofia Dias. Muitos parabéns a elas e ao ACM por mais um excelente torneio e uma excelente prestação. Nesse fim de semana tivemos o Ride Internacional organizado pela Equimor com a cooperação do SpotFit e da Câmara Municipal de Montemor-Novo que se realizou na Herdade dos Hospitais e no dia a seguir, no domingo, dia 12, tivemos o segundo trilho já onde passado tinha acontecido este ano a segunda vez que este evento decorreu mais uma vez foi um sucesso com 500 pessoas a participarem o que foi espetacular e este ano com uma inovação porque vamos somar a pontuação de todos os trilhos que acontecem de momento no Conselho que são quatro e depois teremos prémios para os melhores atletas. Portanto, esta foi a primeira jornada de quatro as próximas determinarão o vencedor. Voltando ao ACM gostava de também congratular os atletas agora na modalidade de basquetebol Matilde Porto, Alexandra Pratos, Maria Albino e Simão Porto que nos passados dias 18 e 19 de fevereiro estiveram no estágio de carnaval da Associação de Basquetebol do Alentejo para as seleções regionais e contamos que participem na festa de basquetebol 2023 que vai ser em Albufeira no próximo mês de abril. O César Vieira da TIS TIS Futsal representou a seleção de futebol de Évora no torneio nacional de inter-associação em Chub 15 e que foi em São João da Madeira e portanto também aqui o destaque para ele por ter brilhado na baliza do TIS e por isso ter conseguido representar aqui a seleção do nosso distrito. Parabéns à Mariana Bip também da Academia de Direitos da ACHAT que foi campeã distrital feminina de clássico sub-10 jovem Montemorense tem dado provas que tem o futuro muito promissor nos xadrez e continua a acumular bons resultados também é sinal de que já Montemorense começam a ganhar também troféus pela ACHAT que é de parabenizar. O Gonçalo Cardoso da Cork Atletismo também merece aqui um destaque por aquilo que fez no passado dia 19 de fevereiro ele correu desde as cortiçadas de Lavre até ao Escoral e isto é praticamente uma maratona se não for mesmo uma maratona e portanto foi um para além de um trajeto interessante por marcar todo o concelho é uma prova dura e que o Gonçalo conseguiu fazer com mérito o Gonçalo é um atleta que muitas vezes acumula prémios para a Cork que representa assim naturalmente as cortiçadas de Lavre e o concelho de Montemore Novo. No dia 18 de fevereiro também destacar aqui um jogo que aconteceu em Cabrela entre a Casa do Povo de Cabrela e o Lusitano Ginásio Clube uma partida referente à quinta jornada do Campeonato Distrital de Sub-12 de Futebol Feminino ainda são só quatro equipas participantes neste campeonato mas a realidade do Futebol Feminino é que está a crescer e é importante fazer esta nota para que os outros clubes do concelho percebam que é uma modalidade em crescimento e que há aqui um potencial importante para todos os clubes. Ainda ontem começou no dia 18 e acabou ontem o torneio António Duarte da Silva Borges salvo a refejar o 10ª edição e pudemos ver cerca de 70 foram 74 atletas de sexo masculino e feminino e eu gostava de destacar aqui mais uma prestação de um atleta de Montemor do clube de tênis o Tiago Leal que juntamente com o Artur Moraes ganharam a final de pares o torneio de pares masculino. Saindo do desporto reforçar aqui dentro das comemorações do 8 de março que no dia 8 de março precisamente teremos mais uma visita ao património que será à Igreja Matriz com possibilidade de visita à Cripta de São João Deus e mais uma vez estas inscrições são gratuitas e mediante e-mail ou através do posto de turismo diretamente. Sublinhando também aquilo que já disse o Sr. Vice-Presidente durante os dias da comemoração da nossa cidade e do Santo Padroeiro vamos receber também o Encontro Internacional de História de Enfermagem não é demais lembrar que São João Deus é o padroeiro dos hospitais dos doentes e dos enfermeiros e é com muita honra que recebemos em Montemor este encontro que trará muita gente ao nosso Conselho e que será mais uma oportunidade para mostrarmos aquilo que temos de melhor. Obrigado. Muito obrigado Sr. Vereador Pergunto se mais alguém quer usar da palavra? Muito obrigado então prosseguimos para a nossa ordem de trabalhos e temos no ponto 1 do Gabinete de Apoio à Presidência e Variação uma proposta data a ata nº 7 de 6 de Abril de 2022 que tal como é hábito irei passar com a concordância se assim for de todos para discutir no final da reunião de Câmara à concordância de todos Ok muito obrigado Temos no ponto 2 do Gabinete das Associações a proposta de apoio a obras de requalificação da Associação de Proteção Social à População de São Geraldo o Girasol Eu aqui perguntava a Sra. Vereadora Silvia Santos quer esplanar este ponto Sim Muito obrigado Muito obrigado Como bem sabemos as instalações da Associação do Girasol Associação de Proteção Social à População de São Geraldo sofreu um incêndio no dia 20 de outubro de 2022 ficaram impossibilitados de se manterem nas instalações foram alojados provisoriamente na Scap enquanto decorriam as obras de reconstrução de reabilitação do espaço Os custos da reparação apesar de terem ficado a coberto do seguro acentuaram um conjunto de preocupações relativamente a problemas estruturais graves e aproveitando a oportunidade das instalações se encontrarem em obras de reparação dos danos provocados pelo incêndio foram em paralelo levados a efeito alguns trabalhos enumerados de requalificação do edifício onde funciona o lar de idosos o centro de apoio domiciliário de forma a permitir dotar este espaço das condições de funcionalidade segurança e conforto para quem trabalha ali diariamente assim propomos a atribuição de um apoio no valor de 27.651,93€ apoio de 100% da despesa efetuada de acordo com os critérios aprovados em reunião de Câmara de 25 de novembro de 2015 disse Obrigado pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto não existindo pergunto quem vota contra quem se abstém a proposta é aprovada por unanimidade na linha B C e D e também na linha E pedia o apoio do seu vice-presidente para explanar os pontos se faz favor na linha B proposta de contrato de programa 2023 para a associação oficinas do convento Muito obrigado Sr. Presidente trata-se de um contato de programa 2023 no âmbito da candidatura aos apoios sustentados da Direção-Geral das Artes executar em 2023 algumas atividades e portanto no âmbito desta candidatura o município de Monte Porto Novo compromete-se neste ano a terminar a associação oficinas do convento um apoio no valor máximo de 140 mil euros considerando os seguintes apoios específicos o apoio ao desenvolvimento de atividades no âmbito do seu projeto financiado pelo DG Artes no valor de 75 mil euros e por outro lado o apoio logístico no valor de 65 mil euros através de acedência de espaços municipais recursos técnicos e humanos e assim como estadias em espaços municipais pergunto se existe há uma questão relativamente a este ponto o senhor vereador Gil só deixo a nota que como foi feito o ano passado e como já foi feito o do Ruínas há aqui uma mudança da opinião do Partido de Serviço relativamente a esta matéria na nossa opinião e bem e bem essa mudança da opinião que tentámos durante vários anos a lutar e destacar e mostrar o que esta associação era uma mais-valia para o nosso Conselho e portanto houve essa alteração de posicionamento é pena que passaram tantos anos que o tenham feito mas ainda foram a tempo para dizer exatamente as mesmas propostas que nós apresentávamos aqui qual se abstinham e votavam contra e portanto voltaremos a favor desta fluição cultural com o apoio do município Muito obrigado Sr. Vereador Gil como dizia Mário Soares só os burros é que não mudam de opinião e perante uma presença mais próxima e a constatação mais próxima do trabalho que é desempenhado por esta associação a nossa posição é esta e a nossa proposta aqui que vem é esta também Por favor É só no seguimento do que está a dizer essa frase do Mário Soares não tem nada a dizer sobre isso eu só reparo uma coisa quem andou a dizer que tinha um conhecimento próximo do movimento associativo foram os senhores e portanto e por isso votavam como votavam se agora serve uma frase do Mário Soares para mudar a opinião tudo bem mas isso já é transversal a vários assuntos as pessoas vão percebendo isso e portanto é apenas um ponto que estamos aqui a discutir que nós votaremos a favor e realçamos realmente a pertinência deste apoio e do trabalho desta associação que cada vez está mais multifacetada tal como sempre o que isto fazer e trabalha e toca várias expressões artísticas de forma muito interessante Eu sou a ver do Gil eu penso que nós estamos aqui em medições entre homens a perguntar quem é que tem maior relacionamento com associações do nosso Conselho acho que isso não é necessário e com isto eu me fico Pergunto mais a alguém que quer usar da palavra não havendo pergunto quem vota contra quem se abstém a proposta é aprovada por unanimidade a linha C proposta do contrato do programa 2023 com o espaço do tempo da Associação Cultural Sr. Vice-Presidente Muito obrigado traz-se o contrato do programa também no âmbito da candidatura aos apoios sustentados pela DGA Direção Geral das Artes executar em 2023 para o plano de atividades no âmbito desta candidatura portanto o nosso município compromete-se neste ano atribuir ao espaço do tempo um apoio no valor de 148.469,59 euros considerando também duas variáveis por um lado o apoio ao desenvolvimento do plano de atividades no âmbito do seu projeto financiado pela DGA de artes que têm um valor de 138.301 euros e por outro lado também um apoio logístico associado num valor de 10.168,59 euros através também da assistência de espaços municipais recursos técnicos e humanos assim como de estadias em espaços municipais Muito obrigado perguntou se alguém quer usar a palavra neste ponto Há aqui um aumento relativamente aos anos anteriores deste apoio compreende-se porque continua um dos componentes que não era financeiro era de facto a assistência do Convento da Saudação a esta estrutura coisa que não acontecendo há uma amplitude de espaços que têm que conseguir ter na cidade e portanto um aumento a nível desses custos que leva aqui um apoio maior financeiro esperemos que por todos os motivos e mais alguns que realmente o Convento da Saudação avança o quanto antes sendo que um deles é realmente a utilização por parte das estruturas culturais daquele espaço e a diminuição do ponto de vista financeiro aqui de apoio no sentido do aluguel de espaços que é o que está aqui inerente ao aumento deste valor e nós votaremos a favor desta proposta Muito obrigado Alguém mais quer usar da palavra? Não querendo pergunto que eu voto a contra o que se abstém a proposta é aprovada por unanimidade na linha D temos a proposta de contrato de programa 2023 para Alma Madaram Também exatamente deste contato programa para este ano também no hábito da arquitetura dos apoios sustentados a DG Artes à direcção geral das artes executar em 2023 o seu plano de atividades e portanto o município compromete-se neste ano atribuir à Associação Madaram um apoio no valor de 79.765 euros considerando os seguintes apoios específicos por um lado o apoio ao desenvolvimento do plano de atividades no âmbito do seu processo diferenciado pela DG Artes de 60 mil euros e depois o valor logístico 19.765 cêntimos através como aconteceu nos outros dois através da assistência de espaços municipais recursos técnicos e humanos assim como estadias em espaços municipais Muito obrigado relativamente a esta linha pergunto quem quer usar da palavra Só vou destacar aqui no caso da Alma de Arame que finalmente se conseguiu que o espaço sede da Alma de Arame esteja homologado como espaço de apresentação de espetáculos portanto isso é muito pertinente aqui neste plano de atividades e uma mais-valia também para a cidade e para o Conselho porque é mais um espaço cultural e dinâmica cultural e portanto também voltaremos a favor deste apoio Muito obrigado mais alguém que quer usar da palavra não querendo perguntar vota contra quem se abstém a proposta é aprovada por unanimidade temos na linha a proposta de protocolo para o ano 2023 que o Grupo dos Amigos de Montemort Sr. Vice-Presidente Muito obrigado relativamente a este ponto trata-se como foi dito o Sr. Presidente um protocolo para este ano 2023 portanto o município de Montemort reconhece a atividade desenvolvida por este grupo e a sua instituição de unidade pública e portanto nesse sentido há um interesse municipal e público também portanto o município de Montemort o novo compromete-se neste ano a atribuir ao Grupo dos Amigos de Montemort um apoio no valor máximo de 17.535 euros considerando depois um conjunto de apoios específicos 9.000 para a manutenção e funcionamento do espaço museológico 4.535 para a criação do Museu de Montemort 2.000 para o marketing e comunicação e também 2.000 euros para obras de requalificação e manutenção Muito obrigado Muito obrigado Pergunto se alguém quer usar a palavra neste ponto Muito obrigado Gil Neste ponto há aqui situações que temos aqui umas dúvidas relativamente ao apoio dos 4.535 para a criação do Museu de Montemort Queremos perceber efetivamente o que é que isto significa sendo que já existe no conceito o Museu de Montemort porque entre aspas tem a questão de arqueólogo e era esta a dúvida Não conseguiu Está um apoio especificado de 4.535 euros para a criação do Museu de Montemort arqueóloga e queremos perceber efetivamente qual é o princípio deste apoio o que é que significa já que o Museu de Montemort já existe na sua essência O que é que tem aqui da alteração? Muito obrigado O termo pode não ser o mais correto pode ser desenvolvimento do Museu de Montemort A terminologia criação do Museu de Montemort e tem a ver também com a arqueóloga e portanto há aqui uma variável também que tem a ver com a arqueóloga e portanto A tecnologia que não foi a mais não foi a mais feliz mas tem a ver com o Museu de Montemort O Museu de Montemort ele existe como a questão é assim Está-me a perguntar se ele existe ele é apresentado como existente nós divulgamos o Museu de Montemort está aqui a criação do Museu de Montemort Pois está Por isso é que eu estou a lhe fazer uma pergunta A minha pergunta é acho que é clara o que é que significa 4.535 para a aquisição do Museu de Montemort entre aspas arqueóloga é a minha pergunta o resto não só estou a fazer esta pergunta Trata-se também de arranjar evidentemente para este museu alguém que tenha possa dar o contributo em termos de arqueologia a alguém uma arqueóloga e portanto a dar arqueologia para dar corpo científico se quisermos a este espaço também Pronto eu da minha parte eu não estou a explicação para mim eu da minha parte vou-me apester neste processo nesta proposta por este motivo não é claro para mim este apoio não é nada contra a atividade aqui desenvolvida não é quanto é a explicação porque é que é que diz criação do Museu de Montemort arqueóloga e é essa a minha pergunta são 4.535 euros que aqui estão inerentes por este motivo eu vou-me apester sim boa tarde a todos é sobre este ponto quer dizer não não me parece que esteja a ser feita a explicação necessária se calhar consigo compreender que os amigos de Montemort provavelmente apresentaram algum não sei se lhe chamo orçamento o que é que foi para o funcionamento da sua atividade 4.535 criação do Museu de Montemort o museu já existe há de ser para outra coisa qualquer arqueóloga provavelmente tem alguém a trabalhar que precisa de receber alguma verba digo eu e será esta a verba já tem vão ao procuro portanto não é uma questão também que interesse muito agora de facto não está a ser aqui a dita e explicada a razão pelo qual há este valor portanto não temos a pôr em dúvida se há muito se há pouco se o que é era só para também ficarmos mais esclarecidos e percebermos o que é que de facto o que é que se destina tendo em conta que as outras as outras parcelas que estão aqui são compreensíveis e consegue-se perceber o que é por isso pronto se não se não conseguirem ter outra explicação portanto a nossa posição a minha posição aqui será também da prestação neste caso disse a sua vereadora António Xavier pediu a palavra sim em primeiro lugar dizer que não existe nenhum museu de Montemor porque o único museu que existe em Montemor é o museu de arqueologia que neste momento está assediado no convento de São Domingos eu da leitura que faço do plano de atividades apresentado pelo grupo parece-me que há aqui um lapso no protocolo e que deve ser desenvolvimento ou renovação porque se atentarem no último ponto do plano de atividades diz renovação e reestruturação dos vários núcleos museológicos portanto ser possível eu propunho a alteração desta palavra criação por renovação e eventualmente propunha também a associação que neste protocolo não entrasse a definição de museu de Montemor mas sim a renovação dos núcleos museológicos que o grupo detém e eventualmente a reestruturação que é o que nos é apresentado a renovação e a reestruturação dos vários núcleos museológicos pode ter a ver aqui algum erro de alguma das partes ou algum lápis mas atendendo ao plano de atividades apresentado é aquilo que identifico como o que faz sentido aqui encaixar Sr. Vice-Presidente deu a palavra quando eu falei na arqueóloga tem a ver um bocadinho desculpa estar aqui enfim tem a ver salvo erro com exatamente com uma arqueóloga penso que de nome Mariana de Castro se a memória não me falha e portanto tem a ver também com o desenvolvimento de um projeto museológico e museográfico dentro daquele contexto e portanto e essa verba está alocada evidentemente parece-me a mim a essa dimensão que aqui é reportada adquirindo do Museu de Montemor Novo neste valor que aqui está portanto é uma arqueóloga que tem como eu disse há pouco e portanto irá desenvolver um projeto neste âmbito da criação de facto do Museu de Montemor e portanto neste momento é aquilo que eu posso dizer foi aquilo que me foi reportado e que agora estou-me a recordar também e portanto neste momento é o que eu consigo sinceramente dizer portanto é um valor que é peça arqueóloga acho que é pronto o nome agora se a memória não me falha não quero estar aqui mas tem a ver também com isto esta criação deste museu e do desenvolvimento museológico museográfico daquele espaço com uma arqueóloga que é Salveiro Mariana de Castro e não quer estar aqui para já eu vou então eu iria propor uma coisa eu acho que isto é certo é certo certo iria propor que o ponto baixar-se aos serviços para melhor a argumentação e para estarmos todos mais tranquilos quando votarmos aqui este ponto iria por um coro o desconecimento é só isso que estamos aqui por não então quem vota a favor do ponto baixar-se aos serviços ou quem vota contra o ponto baixar-se aos serviços quem se abstém o ponto baixar-se aos serviços para melhor a argumentação para melhor a elucidação do assunto na a linha há aqui um em uma senção as pessoas leram isto e se pesquisar fontes de financiamento com vista a potencial criação do museu da cidade e do centro de investigação do centro de investigação do convenção de domingos e esteve com isso mas pronto certo na linha F temos a proposta de protocolo para o ano 2023 da associação para a moeda local de montemoro novo associação mora esta associação tal como no ano passado propõe-nos a desenvolver o conceito de moeda local de moeda local de moeda que promove o desenvolvimento da economia local dos circuitos curtos e do relacionamento entre agentes económicos dentro do conselho de montemoro novo todas estas sinergias e como fator diferenciador também da economia do nosso conselho assim sendo é proposto aqui um protocolo agora para um ano completo já com o ano passado assim não foi é proposto um apoio máximo de 9 mil euros com uma prestação de mil euros a liquidar após a assinatura do protocolo e depois 10 prestações de 800 euros a liquidar até o dia 30 de cada mês por forma essencialmente a que esta associação tenha uma pessoa há meio tempo a dinamizar entre fornecedores de produtos e entre consumidores locais consiga dinamizar este conceito de moeda local e que ela venha a ter uma grande expansão e que venha a promover a nossa economia pergunto-se se existe alguém que quer usar a palavra neste ponto não existindo pergunto quem vota contra quem se abstém proposta 3 abstenções a proposta é aprovada com 4 votos favoráveis 3 do eleito CDS-PSD e 3 abstenções dos seus vereadores da CDU na linha G temos a proposta de apoio à Universidade Sénior de Janeiro de 2023 do grupo dos Amigos de Montemor e é uma proposta de apoio de 376 euros e 80 cêntimos de acordo com uma tabela de frequência enviada pela Universidade Sénior e pela presença de alunos neste projeto que a nós nos parece interessantíssimo do ponto de vista de estímulo intelectual dos nossos séniores pergunto se alguém tem alguma palavra a usar neste ponto não tem pergunta quem vota contra quem se abstém proposta é aprovada por unanimidade passemos ao ponto 3 da divisão da administração geral e financeira temos na linha A apreciação da situação financeira para conhecimento dos seus vereadores temos na linha B a revisão de preços definitiva da empreitada de requalificação do espaço público e ambiente urbano na rua Teófilo Braga e dos largos e praças de centro histórico nomeadamente Terreiro de São João de Deus e Largo dos Espaços de Conselho o contrato é o 45 de 2018 esta revisão de preços definitiva soma um valor total de 147.933 euros e 79 cêntimos pergunto se existe alguma questão relativamente a este valor não existindo pergunto quem vota contra quem se abstém 3 abstenções dos seus eleitos da CDU e 4 votos favoráveis três dos servidores dos eleitos da PS e um do eleito CDS PSD na linha C temos a aprovação do relatório final e minuto de contrato para a dedicação da aquisição de serviços de vigilância e segurança humana nas instalações municipais é o concurso público número 9 2022 deste concurso público temos o relatório do júri e o relatório do júri após analisadas as sete propostas concorrentes e aplicados os critérios da dedicação o júri propõe aqui que a aquisição deste serviço seja adjudicada à empresa COPS companhia operacional de segurança unipessoal nos três lotes no lote 1 no estaleiro municipal pelo valor de 67.141,20 euros no lote 2 na zona industrial da Adua por 67.141,20 euros e no edifício dos passos de conselho por 22.507,08 euros pergunto se alguém tem alguma coisa a dizer relativamente a este ponto não tendo ponho o ponto à votação pergunto quem vota contra quem se abstém a proposta é aprovada por unanimidade na linha D temos a sedência de direito de superfície dos lotes LI 47 e LI 48 da zona industrial da Adua à empresa AMP Fusion Limitada já aqui tínhamos aprovado a reserva destes lotes para esta mesma empresa e agora a proposta é que os lotes sejam adquiridos a pronto pagamento com desconto de 10% pelo montante de 32.717,52 euros pergunto se alguém quer usar a palavra neste ponto não querendo ponho a votação quem vota contra quem se abstém a proposta é aprovada por unanimidade na linha E temos as autorizações de pagamento e despesa entre 1 de janeiro e 31 de janeiro deste ano de 2023 para conhecimento da Câmara Municipal e na linha EF temos a abertura a proposta de abertura de procedimento concursal contrato de trabalho em funções públicas por tempo interminado da divisão de educação saúde e ação social unidade de educação para dois assistentes operacionais auxiliares de apoio operacional este ponto provém da última reunião de Câmara e eu pedi ao serviço presidente que explanasse aqui este ponto já com a devida argumentação dos serviços muito obrigado foi mais uma vez validado pelos serviços portanto duas assistentes operacionais de educação foram colocadas no município de Riolos portanto o seu lugar ficou livre portanto necessariamente precisa de ser ocupado isto parece-me claro portanto também referi que de facto a lista de postos de recrutamento é apenas para situações pontuais de substituição por exemplo no caso de uma baixa etc portanto há aqui uma necessidade de preencher as necessidades permanentes dos diferentes estabelecimentos de ensino do Conselho e portanto enquanto decorre o período de procedimento concursal que sabemos que é relativamente mais ou menos longo agora portanto é apresentada esta aprovação do Executivo portanto houve uma necessidade de colocar como já duas assistentes operacionais recorrendo ao concurso por tempo incerto anteriormente aprovado na sede de reunião de Câmara portanto basicamente é isto Muito obrigado pergunto se alguém quer usar a palavra aqui neste ponto de vereador Gil só para que fique claro eu compreendo houve duas pessoas que saíram em mobilidade por reforma não por mobilidade foi isso e que é para substituir essas duas pessoas claro limpinho mas a minha pergunta é neste momento não há nenhuma bolsa nenhum procedimento tenha decorrido em que seja possível buscar trabalhadores para isto o outro procedimento é só para bolsa de recrutamento pontual é isto portanto neste momento há duas trabalhadoras em mobilidade que saíram já consolidaram e portanto abrimos aqui o lugar pessoas não que saíram mas isto é no mapa pessoal há mais lugares essas pessoas faziam parte dos quadros até consolidarem mantêm-se pronto está salvaguardado todos os serviços ok assim a bolsa é só para situações provisórias essas pessoas precisam ser substituídas entretanto é para mim é claro assim se não consolidarem se não consolidarem voltarão ao seu local trabalho que é a Câmara de Mão de Mão do Morro claro por isso mantém-se o lugar ocupado até consolidarem é só essa a minha pergunta portanto isto são mais dois lugares que existem são mais dois lugares que existem não é mais dois não são estes dois São esses dois. Para essas pessoas que saíram em mobilidade. Que irão consolidar ao fim de... Seis meses. Quando consolidarem, estas pessoas poderão... Esperemos ter o concurso já concretizado para que sejam substituídos a título definitivo. Sim. A minha dúvida é se estamos à... Isto é uma questão técnica, nem sequer política. A questão que eu estou aqui a colocar, estava aqui a colocar é se estes dois lugares estão ocupados com os trabalhadores em mobilidade porque estão ocupados até a serem consolidados só depois é que se poderia abrir o concurso. E por isso é que eu estou a perguntar se temos mais dois lugares no mapa pessoal. Eu não fui avaliar isto. Se temos mais dois lugares no mapa pessoal porque aquelas trabalhadoras continuam a ser trabalhadores do município até consolidar. Certo. Mas na nossa experiência o tempo que demora o contrato irá cair já a decisão definitiva depois da consolidação. Pronto. Para dois lugares que estão ocupados. É isso que eu estava a dizer. Se elas voltarem para... Se já forem consolidados não estarão ocupados. Voltam para trás. Exatamente. E então as pessoas não entram. Claro. Pronto. Eu nem sabia que isso era possível. Mas se calhar sou eu. Tecnicamente isto está resolvido. Bom, Dado, eu provavelmente disse isso. A questão é que elas saíram por concurso. Provavelmente disse por mobilidade. Pronto. Mas saíram por concurso. Isso faz toda a diferença. Ah, então deixaram o teu lugar no município. Então, pronto. Até deixaram até vínculo. Sim. Pronto, está esclarecido. Não, está... É bem diferente. É que estamos aqui a falar. Pronto, mas é isso. Mas é na altura, depois de referir a essa vertente. Mas pronto, a questão agora é essa. Posso haver? Está dito agora. Pronto. Agora está bem, mas estamos aqui a discutir uma situação com base de isso. Certo. A mobilidade. A mobilidade só é consolidada após pelo menos seis meses. Sim. Os lugares estão ocupados. Foi por concurso. Eu nem sabia disso. Essa possibilidade... Quer dizer, não sabia mesmo, porque até... Os lugares estão ocupados. Se saíram por concurso. Já percebi. Foi por mobilidade teriam seis meses e até 18. Enfim, quem sabe. Agora aí está. Portanto, é que isso é completamente distinto, porque estamos aqui a... Certo. Muda completamente o que aqui está a referir-se. Está esclarecido. Eu acho que aí... Está esclarecido. Sim, precisa de concursos. Não há precisão de consolidação e, portanto, em cidades de concurso não há consolidação. A gente sabe, eu sabe isso. É completamente distinto e assim estamos esclarecidos. Alas, isso está... Acho que está escrito nesta proposta. Não está? Está... É a mesma proposta que veio à última reunião de Câmara. Ok. Passa a situação é esta. Por isso é que estávamos a aguardar a sua explicação. Certo. É por concurso. E, portanto, nesse aspecto... Não precisa de consolidação. Assim sendo, e todos nós já devidamente esclarecidos, pergunto se mais alguém ainda quer usar a palavra. Não querendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Assim sendo, a proposta é aprovada por unanimidade. Na divisão de apoio da divisão de gestão urbanística, que é o ponto 4, temos na linha A os processos de licenciamento. E, pedia, Sra. Vereadora Silvia Santos, que nos planasse esta linha A, a sua favor. Na linha A, processos de licenciamento. Temos 15 processos, todos eles com parecer, para aprovar de acordo com o parecer dos serviços. Muito obrigado. Pergunto se alguém quer usar a palavra. Dispeito aos licenciamentos. Não querendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Os licenciamentos são aprovados por unanimidade. Nos processos de requerimentos, temos um requerimento para ratificação. Temos um pedido de isenção de pagamento de taxas, referente à emissão de licença especial de ruído, para a realização de um baile, que já decorreu no dia 21 de fevereiro de 2023, nas instalações do Centro Cultural e Recreativo Popular 1º de Maio, em São Geraldo. E, por isso mesmo, vêm hoje aqui para ratificar. Muito obrigado. Pergunto se alguém quer usar a palavra nesta linha. Não querendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado o requerimento por unanimidade. Na linha A, se é diversos. Sra. Vereadora. Nesse C, temos 12 declarações de caducidade de aprovação de diferentes tipos de projetos, todos eles também para aprovar, de acordo com o parecer dos serviços. Disse. Pergunto se alguém quer usar a palavra neste ponto. Não querendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. As declarações de caducidade, na linha C, diversas, são todas aprovadas por unanimidade. No ponto 5, divisão de planeamento e desenvolvimento de projetos municipais, temos na linha A, a proposta de projeto de construção de instalação sanitária para pessoas com mobilidade reduzida no edifício do Cine Teatro Curso Médio. O Sr. Vice-Presidente, depois, poder-me ajudar neste ponto. Mas é um projeto desenvolvimento, um projeto desenvolvido dentro do nosso Gabinete de Projetos, agora chamada Divisão de Planeamento e Desenvolvimento de Projetos Municipais, que visa instalar uma casa de banho para pessoas com mobilidade reduzida, num espaço que irá ser reaproveitado a quando da construção e da recuperação do Cine Teatro, do projeto futuro que já está elaborado, e que se apresenta com uma solução mais simples, mais barata, para o Cine Teatro ter as condições devidas para receber os eventos que pensa receber daqui para a frente. Penso que até maio teremos que ter este projeto instalado, sob o risco de não termos as devidas licenças para continuarmos a ter ali espetáculos. Por isso, de todos os parceiros, é este o que se apresenta mais fácil de implementar e também com reduzidos custos para o município. Temos aqui uma estimativa orçamental de 12 mil euros desta instalação de sanitários para pessoas com mobilidade reduzida. Eu pergunto se alguém quer usar da palavra aqui neste ponto. Sim. Ferreira do Gil. Sim. Queria, pelo seguinte, faz hoje exatamente um ano, dia 23 de fevereiro de 2022, em reunião de Câmara, foi aprovado o projeto de alterações e reorganização processual, bem como a atualização do orçamento do Cine Teatro de Curecimento. E este processo que ficou todo desenhado para se poder avançar o quanto antes e com esta preocupação, nomeadamente, também das casas de banho para pessoas com mobilidade reduzida, ficou desenhado, foi apresentado. As casas de banho para pessoas com mobilidade reduzida não vão ser implementadas no local onde está aqui a ser proposto agora. ali no projeto estará o PT, a ser colocado o PT, e, portanto, há aqui uma alteração ou há traça do próprio edifício, há aqui uma inclusão dentro do foyer de uma espécie de um acrescento que vai realmente alterar aquilo que é um edifício de referência, de Raul Lino, e que eu acho que se deveria haver aqui alguma atenção para se preservar. Aliás, o projeto tinha isso em atenção, tem isso em atenção, não tinha, tem isso em atenção, os vários projetos que foram feitos tiveram sempre isso em atenção, este último também. Queríamos aqui apenas deixar também aqui uma nota. o edifício começa a dar aqui, já dava alguns sinais, mas eu tive a oportunidade agora de ver o espetáculo da passada sexta-feira que houve no Cine Teatro. Tive no segundo balcão, na pulga, lá em cima, e vi que caiu uma parte considerável da sanca do lado esquerdo, uma parte considerável caiu, está caída. Portanto, o edifício está a dar sinais de intervenção, nós todos sabemos disso, mas com o projeto pronto há um ano, queríamos perguntar o que é que foi feito ou o que é que está a ser feito no sentido de realmente avançar com aquele procedimento. Nós tínhamos como ideia, e isso também já foi aqui há um ano também dito pelo Sr. Presidente, nós tínhamos como ideia na falta de financiamentos avançar com fundos próprios, o município tem condições de que isso aconteça, já tinham sido feitos alguns contactos nesse sentido, mas neste momento, o que é que no ano foi feito, porque o que nós estamos a fazer aqui é tratado de um apêndice para responder as suas situações do IGAC. E isso é, do ponto de vista de estratégia, queríamos perceber o qual é, neste momento, já numa fase adiantada deste mandato, o que é que se está a pensar a fazer deste edifício, deste procedimento que está concluído há um ano e que tem estado parado. Muito obrigado. É assim, a dizer que as obras do Gosto Medo são são faladas há mais de uma década, até, não é só há um ano, é há mais de uma década, há muitos mais anos. Há muitos mais anos. Claro que o projeto foi concretizado, foi aprovado aqui, mas são 3 milhões, uns 513 mil euros. Eu não sei se a CDU, se aqui estivesse à frente, tinha coragem para avançar com fundos próprios para a renovação do Zinete e a de Corsemeda. Tinha. Tinha, agora é fácil dizer, também desse lado. Mas ainda bem que dizia isso, nós iremos também contar com a vossa colaboração e a vossa aprovação, se assim o decidimos fazer. É sempre bom termos também essa oportunidade. Agora, o que é facto é que neste momento não está na prioridade dos fundos próprios da Câmara Municipal irmos endividar em 3 milhões, 513 mil euros para a renovação do Zinete e a de Corsemeda. Por muito que gostemos de cultura, por muito que estejamos próximos das associações culturais, por muito que já tenhamos estado em cima daquele palco, agora 3 milhões, 513 mil euros, dentro do orçamento da Câmara Municipal e dentro da dívida da Câmara Municipal tem um peso relevante, muito relevante. estamos a aguardar estamos a aguardar apoios, financiamentos, estamos a aguardar também o que é que vem da Capital Europeia da Cultura Évora 2027, porque este é o maior cineteatro, a maior casa de espetáculos no Alentejo, terá ou não também o seu papel relevante na Capital Europeia da Cultura 2027, assim o esperamos, já que foi uma candidatura não só de uma cidade, mas de todo um território. Estamos a contar com isso, estamos a contar também com vermas do Turismo Portugal, enfim, estamos a ver todas essas possibilidades antes de nos endividarmos, para não sermos aqui criticados que estamos a gerar dívida para coisas que não são essenciais, que para mim até podem ser, mas quando aqui estou, tal como já foi muitas vezes referido pelo Sr. Vereador Gil, eu aqui tenho que pensar enquanto representante dos cidadãos e não enquanto o cidadão olímpio galvão e não só com o meu histórico ligado à cultura em Montemora, mas enquanto o histórico de todo o conjunto de cidadãos do nosso Conselho. Por isso é, esta solução é necessária, esta solução apresenta-se como a mais simples de lançar, será reaproveitada para uma solução futura dentro do Cine Teatro Curso Medo e com certeza que o Raul Lino nos irá respeitar na preservação da sua obra e da estética do Cine Teatro e da acústica fabulosa que tem o Cine Teatro que é das acústicas melhores eventualmente do mundo inteiro. Disse. Sr. Vice-Presidente. Eu só vou acrescentar, em relação àquele aspecto que faria ter que ir de uma barra de sangue foi os serviços municipais quer da DSC mobilizaram-se quer da UAS quer da Proteção Civil tivemos lá em conjunto a observar e a avaliar todo esse contexto e de facto quando eu sou sobre o Cine Teatro bem eu já dou isto também há algum tempo e sempre ouvi falar deste processo de requalificação que é fundamental do curso de medo eu também já toquei lá muitas vezes e sei o que é que os artistas já dão maior gabarito que passam por lá que é questões térmicas e para ter às vezes uma performance sobretudo dos baixos virtuosos não é fácil o curso de medo precisa de facto de uma requalificação quer por via de agredação do próprio edifício quer também pelas questões ligadas também à questão térmica não é é o contexto térmico que é importante também avaliar e faça todo este contexto as pessoas também passaram infelizmente a ter mais condições em casa e de facto também naturalmente isso aumentou também a exigência e muito bem relativamente a estes espaços que devem também estar otimizados para receber a diversidade de espetáculos que o curso de medo que é um espaço fabuloso como aqui foi dito que tem uma acústica fabulosa houve aqui o Laurence Foster um maestro convidado a com o Benham que comparou ao Carnage Hall de Nova Iorque não é por acaso para certos tipos de espetáculos de facto tem uma acústica absolutamente soberba e portanto há que preservar isso e seguramente também o Raulino não irá ficar mal neste aspecto e isso agora de facto há muitos anos que isto é falado agora é um ano e pouco de repente pronto e pronto agora há que responder a coisas que têm uma caracterização apertada temos que responder a isso de uma forma o mais eficaz possível dentro do contexto que temos e dos constrangimentos que temos e portanto eu não quero ir muito por aí quer dizer às vezes fala-se muito em trabalhadores em todas as condições dos trabalhadores e essas coisas todas e de facto às vezes também vejo até na própria autarquia alguns setores com nunca queria falar nisso mas tenho que falar porque às vezes quer dizer não há de facto sinto que às vezes fala-se de uma forma que às vezes não sei se é mais acertada mas há aqui setores é que as pessoas trabalhem em condições que não são de facto as melhores não são as melhores do ponto de vista quer do ponto de vista operacional quer do ponto de vista das condições de trabalho isso também é importante quando se fala dos trabalhadores temos de ter a humildade perceber as variáveis todas estão aqui em causa e isso às vezes não se tem em conta não é e portanto o curso-medo é um espaço estratégico tal como é o nosso castelo em tempos históricos o curso-medo em tempos culturais de arte é um espaço de facto de criatividade de apresentação pública extraordinário que merece ser requalificado da forma que hoje com os padrões que se exigem e isso não está de facto em causa mas temos que fazer as coisas de uma forma integrada holística assertiva e não fragmentada das coisas só para responder àquilo que são de facto as emoções do momento aquilo que é possível e tem que ser respondida neste momento é que até maio nós temos que ter este processo relativamente a pessoas de condicionante de mobilidade reduzida temos que estar a essa resposta essa é a questão que está aqui acima da mesa e depois partirmos por uma definição mais definitiva isto é aqui que está em causa e portanto dito isto acho que o senhor presidente também já disse tudo há que olhar para estas coisas de uma forma de serviço público é isso que está em causa não quer dizer esta coisa isto para mim não é nenhum campeonato jogar com jogar com as pessoas com aquilo que é o serviço público há que jogar também para ver com coisas até no contexto da própria autarquia não foram resolvidas não é no espaço de um ano e pouco que nós temos que resolver tudo e há muitas dossiês que não foram passadas quer dizer fala-se muitas coisas há muitas coisas que foram nos escondidas peço desculpa dizer isto é verdade há duas coisas que não nos foram passadas não, mas é verdade nós não temos de estar agora à procura desculpa lá quer dizer isto é uma questão para mim que faz parte da pedagogia da pedagogia do serviço público mas isso é uma outra questão que eu não queria aqui falar de uma forma mas aquilo que é essencial é isto é arte do possível aquilo que é neste momento pertinente é resolver esta questão da acessibilidade para as suas comunidades reduzidas muito obrigado só acrescentar aqui uma coisa dizer aqui que este compartimento que foi criado para esta instalação sanitária está previsto no projeto geral como falámos há pouco e está previsto com o mesmo formato este compartimento irá tornar-se uma sala técnica de quadros elétricos como falou aí há pouco do PT e a instalação sanitária ficará no lado oposto ficará simétrica simétrica ao átrio da entrada e com a correspondente alteração às redes de água e esgotos mas agora nesta fase a colocação da instalação sanitária deste lado norte é a mais barata pela proximidade com as redes que existem não há alteração nenhuma ao desenho destes novos compartimentos entre a proposta e o projeto anterior e que foi inicialmente aprovado pelo executivo da CDU não há alteração à traça interior ou exterior no que se refere ao projeto geral é igual agora começamos já digamos que até já uma fase partida para o novo projeto instalação sanitária irá ficar ali a título provisor porque é mais fácil e mais barato instalá-la daquele lado disse sim em relação a esta questão quer dizer eu daqui a pouco já não percebo muito bem se nós podemos ou não fazer perguntas sobre estas questões ninguém está aqui a pôr em causa nem ninguém está a exigir que façam a obra do curso medo no ano foi feita uma pergunta que foi qual era se havia ou não e segundo parece não há se havia ou não alguma alguma programação para resolver a questão do curso de medo esta foi a questão que foi colocada tendo em conta que há um ano atrás aprovámos aqui o projeto de requalificação do curso de medo portanto são coisas totalmente diferentes agora vamos misturar as questões do curso de medo com os trabalhadores com o que não sei quanto e que não sei o que mais quer dizer não estou a perceber sinceramente para onde é que estamos a querer levar a discussão nós fizemos única e simplesmente uma pergunta que foi sobre a questão do projeto se havia ou não alguma programação para isto portanto a resposta bastava que nos dissessem não, não há e por isso para não fecharmos o curso de medo temos que fazer esta pequena intervenção bastava que nos dissessem isso e nós ficávamos esclarecidos agora parece que andamos aqui a arranjar à volta de uma coisa qualquer que não consigo perceber o que é e até vamos pescar os trabalhadores com certeza que se cá estiverem 40 anos daqui por 40 anos continuará a haver muita coisa para fazer portanto isto isto não para isto vai sempre funcionando vai sempre andando há sempre coisas para fazer e por isso nós fazemos as perguntas até para percebermos o que é que está ou não programado no dia a dia da Câmara portanto e este como era um projeto que inclusivamente foi um projeto delineado pelo anterior executivo pela CDU como aqui foi dito mas foi um projeto já aprovado neste mandato foi há um ano atrás em fevereiro do ano passado portanto qual é que é o problema de nós perguntarmos se existe ou não alguma alguma programação ou alguma ideia para o lançamento da obra se existe ou não a ideia de podermos recorrer a um financiamento através de empréstimo seja do que for a médio a longo prazo seja como for se existe ou não essa ideia portanto e agora virem para aqui que os trabalhadores assim os trabalhadores assados vamos misturar os trabalhadores com uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra não percebo sinceramente senhor vice-presidente não consigo perceber qual é a sua qual é o seu argumento para isto não consegui explicar melhor pode ser que eu depois entenda e pode crer que enquanto aqui estivermos faremos as perguntas que acharmos que temos que fazer e queremos com certeza ser esclarecidos se assim se souber esclarecer não é que às vezes dá-me a ideia que até nem sabe muito bem esclarecê-las e por isso às vezes fica aqui a dúvida mas esta questão a única coisa que foi perguntado foi sim senhor a gente sabe para o curso do medo funcionar é preciso fazermos esta intervenção uma vez que não fazemos o lançamento da recuperação toda do curso do medo porque se o fizéssemos à medida que abriríamos o concurso portanto estaria salvaguardado isto uma vez que não o fazemos precisamos de fazer a intervenção a pergunta que foi feita foi para quando ou se existe ou não alguma ideia para o curso do medo basta que nos digam não há portanto já percebemos que não há as prioridades deste executivo são outras já percebemos pronto já percebemos isso agora misturar trabalhadores e é preciso termos cuidado quando falamos de trabalhadores com certeza é preciso termos cuidado quando falamos de tudo não é só quando falamos de trabalhadores é quando falamos do curso do medo e é quando falamos das outras coisas todas do movimento associativo etc etc é quando falamos de tudo quando falamos de tudo temos que ter o cuidado porque nós estamos aqui de facto a representar a população de Montemor todos uns eleitos por uns outros eleitos por outros mas é isso que aqui estamos a fazer e por isso todos temos ou pelo menos todos devemos ter a consciência que estamos aqui a exercer um serviço público é para isso que a gente cá está é por isso que cá estamos e por isso não percebo sinceramente qual foi qual foi aqui a questão que foi colocada no sentido de parece que estávamos a cometer aqui um crime de estarmos a fazer perguntas que não têm qualquer problema com certeza em serem respondidas a sua questão há aqui um dado para mim essencial no meio de estudo que eu nunca ouvi ser falado ao longo destes anos quer é quando ver a dona oposição até mesmo como membro que tive na Assembleia Municipal que o curso de mente a ser requalificado precisará ou não isto depois é uma questão de política de programação em termos culturais que é do espaço alternativo que possa de alguma forma de alguma forma depois poder enfim dar escala mesmo mais reduzida ao conjunto de programação variada nas várias dimensões artísticas e esta é uma questão para mim central e para esse executivo que é pensar o curso de mente requalificado sim mas também arranjar um espaço alternativo enquanto a obra de curso de mente é requalificada de forma a dar resposta àquilo que é uma programação que tem já uma escala e uma dinâmica regular e isso é uma questão central também que eu sinceramente não me recordo pode ser uma falha minha recordo ser equacionada desculpa estou agora está bem pronto não me recordo ser de uma forma explícita falada enquanto projeto nós vamos fazer isto este espaço vamos ter esta dinâmica isso eu não sinceramente e é nesta fase para mim que é importante também é a requalificação do curso de mente sim o tempo que naturalmente irá demorar essa requalificação mas também haver um espaço alternativo que possa de facto ter um espaço otimizado para desenvolver um conjunto de eventos embora até de menor escala de facto os 700 800 lugares não são fáceis de preencher no outro espaço pede desculpa não sei se estou a estou a falar pronto e é esta é esta questão também que é preciso pronto o resto não vou comentar respeito naturalmente como é óbvio aquilo que disse pronto se houver a ajuda minha pedida a palavra já há outras coisas foram ditas mas isto realmente há muitos anos que este projeto é falado houve um projeto aprovado em 2016 depois houve esta houve um projeto aprovado em 2016 houve esta revisão que foi tratada no anterior mandato que começou a ser tratada em 2018 depois da pandemia mesmo assim continuamos por isso é que foi aprovado logo em fevereiro de 2022 dizer que sobre isso que estava a dizer sim foi há um ano foi aprovado dizer que sobre isso o fevereiro da conselha falou que os serviços esta questão dos fundos próprios com certeza que disseram o que nós estávamos a pensar com certeza disseram que estávamos à procura do espaço e que estava equacionada inclusive duas ou três localizações para o espaço de um auditório de 200 lugares que fizesse neste período a substituição possível de curso de medido e depois ficasse num espaço complementar e estava tudo a ser equacionado estava a ser equacionada a conversa com a banca relativamente à questão dos fundos próprios portanto tudo isto e os serviços estão a parte desta informação e por isso vocês também têm essa informação os serviços sabem muito sabem bem que nós pretendemos avançar com fundos próprios e vocês sabem isso e Montemor sabe muito bem isto tudo portanto sabe isto tudo muito bem que vão alterando a posição cada vez que há assuntos porque isto há um ano foi dito pelo Sr. Presidente depois em Assembleia Municipal que isto finalmente ia avançar este processo e que ia avançar com fundos próprios agora a minha pergunta foi dito em Assembleia Municipal está dito que ia avançar com fundos próprios e a questão que aqui tenho é isso eu fiz uma pergunta e foi dada uma resposta clara que neste momento não vai ser feito nada relativamente àquela senhora até vão ser feitas estas obras para responder à IGAC para se poder manter o licenciamento foi isso que foi aqui dito portanto foi a minha pergunta inicial vai ser feita estas obras complementares e para resolver a questão eu sou vereador Henrique já nem é a primeira vez que levanto aqui umas suspeitas com muita gravidade sobre a ocultação de informação e portanto é suspeitas porque depois não efetiva ou não concretiza e era necessário concretizar porque ou então terá que concretizar de outra forma porque a gente assim não consegue trabalhar o que é que efetivamente não foi passado de informação relativamente a que matéria foi o que disse há bocadinho que não houve informação que não foi passada e portanto que não era possível isto funcionar assim portanto eu gostava que concretizasse efetivamente essa situação eu já me disponibilizei várias vezes para reunir consigo sobre os assuntos que pretender estou disponível nunca portanto nunca entro em contato comigo nem por nenhum dos meios disponíveis para tal portanto não consigo compreender se isso se refere a alguma situação concreta de trabalho portanto e isso começa a ser recorrente esse levantar de despeitas que acho que acho que não são gás ou sobre a renda rica e acho que não lhe fica bem de estar a dizer isso dessa forma como está a dizer por último relativamente a outra situação o Sr. Presidente Olímpico Galvão deixe-me dizer uma coisa que você devia saber enquanto Presidente do Município que pertence à CIMAC não há fundos para construção reabilitação nem de equipamentos nem de infraestruturas ao abrigo da capital europeia da cultura ou não sabe ou está a tentar enganar alguém e portanto o que existe é inclusive o Sr. Ministro da Cultura esteve aqui e fez declarações preocupantes relativamente ao Convento da Saudação em que os municípios da CIMAC teriam que ser colaborativos relativamente àquele edifício o que sabe bem é que é exatamente nessa função que também tem que ser os municípios da CIMAC colaborativos para que esta capital europeia da cultura aconteça porque os 29 milhões que vêm são para efeitos práticos e da programação da capital europeia da cultura sendo que 70% estão locados já à programação efetiva e 30% para concursos não há para estruturas nem para requalificação de equipamentos não há e portanto ou não sabe e está distraído nos conselhos executivos ou então está a tentar enganar alguém e o que não fica bem e portanto já não é a primeira vez que faz essa conversa isto só para esclarecer não há valor nenhum o contributo de Monte Moro Novo para a capital europeia da cultura pode ser a requalificação do Cine Teatro pode ser ter essa sala de 200 lugares pode ser um conjunto de situações que se pode tratar mas que estamos a ficar sem tempo 2027 está já aí e isto é uma obra ainda de grande invenção tal como é do Convento da Saudação que está previsto a ser de 4 anos e portanto está tudo em cima do acontecimento ficaram coisas por tratar anteriormente por nós claro que sim este projeto fala-se a um conjunto de antes claro que sim mas o que é certo é que apanharam até para isso para brilharem podiam brilhar com isto e está há um ano este como estão outros projetos guardados na gaveta vamos ver à espera de exatamente do que ou de quando mas que estão estão e a minha pergunta era só qual era a estratégia neste caso do Partido Socialista e do CDS-PSD para este edifício tendo um projeto aprovado há um ano foi só a minha pergunta portanto a minha resposta para já está relativamente isto está clara como deve estar para os restantes munícipes muito obrigado eu tenho aqui vários assuntos a abordar para já dizer que um projeto com um ano não quer dizer que estivesse já pronto para executar nomeadamente já tivemos aqui projetos que vocês tinham há nove anos nas Silveiras e que nunca os executaram e que tiveram que ser reformulados novamente já estavam fora da legislação tiveram um projeto de nove anos para executar nas Silveiras e nem sequer para ele olharam nem sequer lhe adjudicaram verbas nenhumas nem que abimentaram e nós agora é que estamos a tratar dele e nós é que o iremos executar e dizer aqui dizer aqui que eu garantia que era com verbas próprias que íamos renovar o Sineteado de Curso Medo tem que chamar mentiroso outra vez tem que chamar mentiroso outra vez o Sr. Vereador Gil está aqui neste mandato só para armar confusão e para nos tirar do sério e para podermos chamar nomes pronto e tem que chamar mentiroso outra vez porque não foi isso que eu disse disse eventualmente se chegamos a acordo eventualmente faremos a obra com verbas públicas não garantir de forma alguma que era com verbas nossas está bem? reconhece isso? não reconhece nada? pois é assim está o Sr. está aqui para lançar bisque a expoar para nos tirar do sério para armar confusão mas nós estamos aqui bem e no nosso caminho e certo do mesmo e não sei como é que uma casa de bem custa 12 mil euros pode gerar esta confusão toda que aqui está dentro não faço a mínima ideia capital europeu da cultura pois é assim ainda bem que sabe ainda bem que está por dentro das informações é sinal que tem ocupação profissional e é sinal que está a trabalhar nessa área muito bem desejo-lhe toda a sorte do mundo agora desejo-lhe toda a sorte do mundo para o Alentejo para todo o Alentejo que está empenhado em que isto seja um sucesso que é algo que pode trazer milhões de pessoas ao nosso território e que pode ser um fator diferenciador agora não queiram só levar Evra capital europeia da cultura só apenas para uma cidade atenção a isso porque este ineteatro estará disponível para aquilo que for dentro das devidas condições e se tiver as devidas condições para isso e relativamente a este tema disse Sr. Vice-Presidente eu já disse aqui recebi a notícia com muito agrado ainda assim a Évora foi uma âncora para mim cultural e estava em Embarejo que também tinha sido e de facto parabéns estamos isso é um facto ainda bem isso para mim é inequívoco agora é preciso também que se envolvam as estruturas locais para lá daquela instituição da Évora também as outras do território periférico também importante entre as quais são de Montemor e em todos os locais não é e de facto nas estabelecções para ir pelo ano de 2027 eu desconheço praticamente tudo pode ser pode ser pode ser o problema meu eventualmente vi mas se importa perceber de facto aquilo que se disse na candidatura ao júri eu desconheço um autarca eu autarca e se calhar não sei se aqui também mas alguém conhece aquilo que foi dito a candidatura da candidatura ao júri portanto também sei que o não cumprimento daquelas metas pode também penalizar eventualmente depois futura candidatura mas de outro modo portanto era fundamental perceber de facto o estado da arte o estado da arte relativamente a esta matéria às questões até que ponto até que ponto temos e que tipo de margem temos de envolvimento concreto real neste importantíssimo evento que é de facto fundamental e que pode dar-nos uma escala e uma visibilidade extraordinária agora há o desconhecimento há e portanto este território aqui está perto de Évora eu pessoalmente há aqui coisas que ainda desconheço sinceramente e portanto espero sinceramente que 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 Montemor não vou citar outras outras localidades porque é sede alguma que possam e que têm tem tem espaços e têm e têm matéria de qualidade que possam também de facto dar dar esta candidatura não sei se na candidatura o que é que foi dito aquilo que de facto foi dito na candidatura para dar aquela escala que felizmente ganhadora do vagar que é uma triunologia bastante feliz sem dúvida mas gostava há um desconhecido ainda pelo menos para mim há um desconhecido e portanto é esta nota que eu que eu quero dar a democracia é a partilha também uma outra fase a partilha de informação a partilha o espaço colaborativo porque é serviço público sempre eu desconheço o que é que foi dito na candidatura e até que ponto é que Montemor pode estar envolvido e Montemor e que diz Montemor diz todas as outras localidades que podem estar envolvidas neste processo que é sublime acontecer sem dúvida mas ter que também ter a nossa marca para fazer sentido num todo na unidade e não na uniformidade obrigado disse o senhor vereador Gil eu pedi a palavra só só para pode dizer que uma coisa mas já não tem a ver com o assunto ao senhor presidente Olímpio Galvão isto você presida um órgão que é a Câmara Municipal que é aqui que está reunida de 15 em 15 dias eu sou o vereador desta Câmara como os outros todos são não sei se os restantes dos vereadores se revêm neste tipo de argumentário a rua cero de chamar-me a rua cero mentiroso não é a primeira vez que vem para aqui levantar barulho e tudo eu fiz uma pergunta concreta fruto do seu desconhecimento e do desconhecimento de que temos assuntos mas isso está gravado as pessoas podem ver podem tirar o que você disse acabou a seguir de dizer acabou de dizer um conjunto de inverdades eu não estou a chamar mentiroso portanto o que vamos ver pegue nessa sua energia e gira estas reuniões de Câmara com dignidade dignidade que já vem muito de trás e vai continuar a seguir e que nunca tinha acontecido este tipo de condução deste órgão desta forma como você coloca de ofensas pessoais que lhe ficam para si muito obrigado senhor vereador Gil mais alguém quer usar a palavra neste ponto sim é mesmo só para encerrar este assunto da minha parte não irei falar mais sobre isto só quer dizer que tenho pena que isto de facto descamba para uma discussão sobre a capital da cultura e não para aquilo que de facto era o essencial da questão que era o acurcimento era isso que eu quitava e é isto que me interessa a mim para Montemora que era o que estávamos aqui a discutir e é o que me interessa resolver e nunca ninguém disse que são 12 mil euros por uma casa de banho se é muito se é pouco ninguém não ouvi aqui ninguém dizer nem que era muito nem que era pouco as únicas questões que foram aqui formuladas foram perguntas feitas sobre aquilo que é a requalificação necessária para o curso de medo que é necessário arranjar um espaço alternativo para quando durar a obra que é necessário essas coisas pois com certeza que não está aqui ninguém que não saiba que isso que é tudo necessário e por isso querermos levar a discussão para coisas que não nos interessam aqui neste caso agora e para este ponto acho que é que é de facto uma posição que estamos a tomar que não devíamos sequer de aceitar levá-la para esse campo é curso de medo é isso que nos interessa e era isso que interessava aqui discutir e já percebi não é prioridade do atual executivo resolver o problema do curso de medo para já pronto está percebido e era isso que bastava e era isso que bastava que tivesse sido dito de uma forma clara e de forma que todos percebessem porque é que não é prioridade não me interessa portanto só o que me interessa é perceber que de facto são questões que não não estão neste caso agora dentro das prioridades de quem está no executivo deste momento todas as outras coisas que foram aqui ditas a gente sabe é preciso um espaço alternativo é preciso o projeto demorou muitos anos passaram-nos muito tempo nunca ninguém negou isso esperamos é que de facto agora que temos um projeto e que está aprovado é a reunião de câmara de facto não demore outros tantos anos pronto é só isso porque o município tem neste momento condições para poder avançar assim seja essa seja essa a prioridade do atual executivo como não é vamos aguardar se calhar mais um ano ou dois ou três os que forem necessários para que isso venha a acontecer com certeza que se não é esta a prioridade hão de ser outras que é preciso resolver a climatização do espaço que é preciso está tudo previsto no atual projeto que está aprovado portanto tudo isso a gente sabe que é necessário também sabemos as voltas que foram necessárias dar e o que é que foi preciso fazer também sabemos tudo isso agora capital da cultura é outra coisa vamos discutir isso com certeza noutras alturas e com outras com outras pessoas e com outra gente e quando os fundos de facto tiverem tiverem definidos e o que é que vem para Montemor e o que é que vai para não sei para onde mais isso com certeza acaba de ser outro tipo de discussão que não tem nada a ver com o que estamos aqui de facto a resolver que é a questão de uma casa de banho no curso de medo custa 12 mil euros de acordo com o que é que está vamos ver se a conseguimos fazer por 12 mil euros não acredito mas pronto estaremos cá depois para ver na altura disse muito obrigado a prioridade do curso de medo deste executivo é semelhante à prioridade do anterior executivo parece-me a mim também demorou décadas a resolver o que é que fosse estamos na mesma nós agora estamos esperamos esperamos demorar pouco tempo a resolver a questão do financiamento ponho este ponto à votação pergunto quem vota contra quem se abstém o ponto é aprovado com 4 votos favoráveis não, não, não tanta conversa para se absterem não, não então mas diga lá qual é o todo o respeito agora também quer fazer a nossa votação e se tiver a declaração de voto também me podem apresentar também queres criar a nossa votação agora não é para lá o ponto é aprovado com 4 votos favoráveis 3 dos eleitos do PS um do eleito de SPSD e 3 abstenções dos seus vereadores do CDU passemos ao ponto 6 divisão de educação saúde e ação social e temos na linha A e B dois pontos que peço a senhora vereadora Silvia Santos para explanar proposta A a linha A pedido cartão social amor solidário na linha A e no âmbito do programa integrado de apoio social nomeadamente do eixo 6 temos um novo pedido de cartão social amor solidário que após análise da documentação verificámos que se enquadra dentro dos parâmetros de escala 1B portanto temos aqui para aprovação este novo cartão social amor solidário Obrigado pergunto se existe alguém queira usar da palavra nesta linha neste time pergunto que a vota contra quem se abstém aprovado por unanimidade na linha B renovação de dois cartões amor solidário na linha B deu entrada dois pedidos de renovação de cartão social amor solidário houve aqui uma alteração temos então um cartão para o escalão B e outro que se encaixa dentro dos parâmetros do escalão C esta alteração prende-se com o facto de ambas as beneficiárias quer de um quer de outro terem iniciado atividade de trabalho portanto temos estes dois processos também para aprovação disse Muito obrigado alguém quer usar da palavra nesta linha não querendo pergunto quem vota contra quem se abstém aprovado por unanimidade na linha C temos a proposta de protocolo com o CSP de São Cristóveis de freguesia também de São Cristóveis para as refeições escolares do ano letivo 2022 2023 de realçar que este ponto é para ser levado à Assembleia Municipal Sr. Vice-Presidente quer apresentar aqui este ponto Muito obrigado Sr. Presidente está-se uma proposta de protocolo com o Centro Social para a Procurial de São Cristóveis em Junta de Freguesia para as refeições escolares do ano letivo vigente portanto para transferir para este ano letivo posso ser para a Procurial de São Cristóveis 8500 euros e 850 euros para a Junta de Freguesia Muito obrigado Sr. Vice-Presidente pergunto se alguém quer usar a palavra não querendo pergunto quem vota contra quem se abstém a proposta é aprovada por unanimidade passemos agora à proposta data número 7 de 6 de Abril de 2022 no ponto do ponto 1 do Gabino de Apoio à Presidência e Variação pergunto quem tem a alteração exata alguém tem a alteração exata? eu tenho uma alteração na página 5 na linha 14 onde se diz se não sabe deve estar calado a expressão foi se não sabe devia estar calado e é a única alteração que tenho mais alguém tem a alteração? assim sendo punhado à votação quem vota contra quem se abstém a ata é aprovada por unanimidade pergunto se houve inscrições dos munícipes para esta reunião de Câmara não não houve inscrições pergunto à Paula se estamos em condições de ouvir a leitura da minuta data minuta data da 4ª reunião de Câmara Municipal de Montemor-Novo realizada no dia 23 de Fevereiro de 2023 do mandato 2021-2025 de acordo com o número 3 do artigo 57 da lei 75 de 2013 de 12 de setembro na sua atual de redação local auditório da Biblioteca Municipal Almeida Faria final da reunião de 6 horas e 43 minutos presenças Olímpio Manuel Vidigal Galvão Presidente da Câmara Municipal e os senhores vereadores Henrique José Leocádio Lopes Silvia de Sousa Carranca Vieira dos Santos António Luís Pines Xavier António Adriano Mateus Pinetra Gil Pelegado Porto e Paulo Cristina Vácarim Bilbo e em conformidade com o disposto do número 2 do artigo 57 de lei 75 barra 2013 de 12 de setembro estiveram também presentes a chefe de gabinete Paulo Cristina Pinto Martins e eu Paulo Cristina Barreto Arraiales Mirac secretaria a reunião a presente reunião de câmara realizou-se presencialmente com atendimento por marcação em alternativa está disponível o atendimento por via digital através do mail gap barropa cm traço montemoro novo.pt ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 3º da lei 1A 2020 de 19 de março Ponto 1 Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação Alineá Proposta de Ata nº 7 do dia 6 de abril de 2022 aprovada por unanimidade com as alterações propostas Ponto 2 Gabinete das Associações Alineá Proposta de Apoio a obras de requalificação à Associação Proteção Social à População de São Geral do Girasol foi aprovado por unanimidade A Línea B Proposta de Contrato Programa 2023 à Associação Oficinas do Convento aprovada por unanimidade A Línea C Proposta de Contrato Programa 2023 do Espaço do Tempo Associação Cultural aprovado por unanimidade A Línea D Proposta de Contrato Programa 2023 com a Alma Darame aprovado por unanimidade A Línea E Proposta de Protocolo ano 2023 do Grupo dos Amigos de Montemor baixou aos serviços para melhor fundamentação A Línea F Proposta de Protocolo ano 2023 à Amor de Associação para a Moeda Local em Montemor foi aprovada por maioria com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS 1 voto favorável do eleito da coligação CDS-PSD e 3 abstenções dos eleitos da CDU A Línea G Proposta de Apoio à Universidade de Sénior de Janeiro 2023 para o Grupo dos Amigos de Montemor Aprovado por unanimidade e 3 abstenções dos eleitos da CDU A Línea C Concurso Público número 9 de 2022 aquisição de serviços de vigilância e segurança humana instalações municipais aprovação do relatório final e minuto de contrato foi aprovado por unanimidade A Línea D e Acedência do Direito Superfície dos Lotos 47 e 48 da Zia à empresa AMP Fusion Ltd Aprovado por unanimidade A Línea E Autorizações de Pagamento Despesa entre 1 e 31 de Janeiro de 2023 A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação apresentada A Línea F Proposta de Abertura de Procedimento Concursal por tempo indeterminado de 2 assistentes operacionais para a DESAS foi aprovado por unanimidade ponto 4 da visão de gestão urbanística temos 15 processos de licenciamento que foram aprovados por unanimidade de acordo com o parecer dos serviços temos um processo de requerimento que foi aprovado a sua ratificação também de acordo com o parecer dos serviços e 12 processos diversos também aprovados de acordo com o parecer dos serviços depois temos o ponto 5 divisão de planeamento e desenvolvimento de projetos municipais a linha A proposta de projeto de construção de uma instalação sanitária para pessoas com mobilidade reduzida do edifício sinet e ato de procedimento foi aprovado por maioria com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS 1 voto favorável do eleito da coligação CDS-PSD e 3 abstenções dos eleitos da CDU ponto 6 divisão da educação à saúde e à ação social a linha A pedido de cartão maior solidário social maior solidário exatamente aprovado por unanimidade a linha B renovação dos dois cartões sociais maior solidário também aprovado por unanimidade a linha C proposta de protocolo com o centro social peruquial de São Cristóvão e a junta de freguesia de São Cristóvão após refeições escolares ano letivo 2022-2023 foi aprovado por unanimidade e o documento será remetido à Assembleia Municipal ponto 7 atendimento a munícipes não existiram quaisquer agendamentos para o presente ponto a presente reunião de câmara realizou-se presencialmente com atendimento por marcação em alternativa está disponível o atendimento por via digital através de uma legapa com o passem traço-comtemoranovo.pt ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 3º da Lei 1A 2022-19 de março Muito obrigado, Paulo pergunto se existe há uma questão relativamente à leitura da minuta data não existindo pergunto quem vota contra minuta data é aceito por unanimidade Muito obrigado a todos pela vossa presença muito obrigado a quem nos viu em casa quem nos irá ver nos próximos dias e até daqui a 15 dias e até daqui a 15 dias